Música Conexão, as notícias que rolam por aqui Música Reparou que o campus do Nisantana está de cara nova? É que os ambientes foram revitalizados pela equipe de manutenção da instituição As áreas receberam nova pintura e organização Agora, o pátio principal conta com poltronas para acomodar a nossa comunidade Nos vários eventos que rolam por aqui A ideia é otimizar a convivência entre os alunos E criar espaços aconchegantes para estudar e conversar Essas mudanças a gente julga que sejam muito importantes para o bem-estar do aluno de uma forma geral A gente procura fazer de uma forma que a gente gaste o mínimo possível Utilizando tudo o que a gente já tem, todos os nossos próprios recursos Os funcionários e professores também foram contemplados Como conta o pró-reitor de graduação, pesquisa e extensão, Elisandro Rosa Pereira O professor ainda comenta sobre a importância dessas reformas E ressalta as novas aquisições Uma cadeira de raio-x para as aulas de radiologia odontológica E também a chegada de novos livros à biblioteca O resultado já está sendo visto pelos corredores, pelos comentários, nas redes sociais E também no contato com o professor, colaboradores Muitos colaboradores que participaram dessa ação Vêm sendo parabenizados pelos alunos Então eu acho que é um ganho para todos A ação é uma parte das várias mudanças que tomam forma nessa nova fase da nossa instituição E você, está aproveitando as novidades? É a Unisantana mais perto de você!